Acompanhe a nova viagem da Btube em Ilha Bela no Snapchat com o Zezê. Sigam lá! Muito querido! Eu já gostei de mexer no celular por vários dias, então quem quiser ver como está a viagem, vê no Snapchat da Miria, do meu pai, do João, da Lara, de todo mundo, porque eu não... É isso, meu celular está ligado, faz vários dias, não liguei ele e eu quero ficar meio bem. Quem quiser acompanhar a viagem acompanha nos snaps que eu vou escrever agora, tá? Nas fotos. É isso aí. Tá tremendo, né? O celular do meu pai, tá? Então eu vou devolver para ele e é nóis. She's out! Ye, were, It's out! No rendível acesso até o pessoal! Que nem às vezes a posesção! Ah tá, amém! Ciência científica... Que meça o Cohen!